Música 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 Tu és o Deus, é o Senhor Tu és o rei de povo És o Senhor da nação Tu mereces Tu és o Deus, é o Senhor Tu és o rei de povo És o Senhor da nação São só os dores Tu és o Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer Tu és o Senhor da nação Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh